Dois adolescentes foram apreendidos em Lagoa Santa, na região metropolitana, depois de roubar um carro e trocar tiros com a polícia em Vespasiano. Por sorte, o dono do veículo não foi baleado. A vítima é este supervisor. Ele chegava na academia quando foi rendido por dois ladrões. Um deles, armado, anunciou o assalto. Assim que eu desci do carro, fui abordado por esses dois jovens. Colocou a arma no meu rosto e pediu a chave. Logo depois de entregar a chave, a vítima se afastou. Mesmo assim, o criminoso, que estava armado sem dizer uma palavra, atirou no rapaz, que saiu correndo assustado. O disparo acertou aqui, a porta dessa clínica veterinária. Na sequência, os suspeitos entraram no carro e foram embora. O roubo foi no centro de Vespasiano, na região metropolitana. Com a ajuda do rastreador do carro, a polícia conseguiu encontrar os ladrões. Mas eles furaram o cerco e ainda atiraram nos militares. Posteriormente, outra viatura, já no outro bairro próximo, localizou esse veículo novamente. Foi onde houve outra troca de tiro, mas só que essa viatura conseguiu fazer o acompanhamento visual deles. Foram 15 quilômetros de perseguição, até o centro de Lagoa Santa. Durante a fuga alucinada, os suspeitos bateram um carro em outros dois veículos e quase invadiram o estacionamento de uma loja. Os dois saíram correndo. Um deles chegou a tropeçar na corda que cerca a calçada. Os policiais apareceram logo depois, com arma em punho, e foram em direção aos ladrões. As imagens não mostram, mas logo à frente, um dos bandidos é capturado. Um deles correu para frente da loja, não tinha saído, foi preso. E o outro desceu um quarteirão abaixo, pulou o portão de grade de uma residência, onde que foi abordado e apreendido. Os adolescentes de 16 anos negaram participação no assalto. Mas por que você está aqui então? Não sei. Você estava dando só a cobertura para o seu parceiro? Não. Segundo a PM, a dupla faz parte de uma gangue perigosa. A suspeita é que eles usariam um carro para matar um desafeto. Eles iam deixar esse veículo, no linguajar deles, intocado, até o dia de for dar um ataque. Eles iam pegar esse veículo novamente, dar esse ataque e depois abandonar ali em qualquer outro lugar. O supervisor, vítima do roubo, foi até o local do acidente e reconheceu os dois rapazes. Ele ouviu de testemunhas que os ladrões confessaram a participação no crime, assim que foram apreendidos, e chegaram a dizer que tinham matado a vítima. Atiraram realmente para matar e estavam crentes que tinham me acertado. Por sorte, o rapaz sobreviveu à tentativa de homicídio. Mas o trauma vai ser difícil de esquecer. É bem complicado, tem que ter muita fé mesmo para poder seguir.